Meu nome é Lorena Spoladori, eu faço atletismo, sou um atleta velocista. Corro as provas de 100 e 200 metros e sou da classe T11, que é cego total. No dia 26 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E esse dia é muito importante para um atleta, porque um atleta não é uma pessoa que consegue trabalhar sozinha. Para se formar um atleta, a gente precisa de muitas coisas que estão por trás. Várias marcas estão envolvidas, patrocinadores, pessoal da comunicação, tudo isso está envolvido. E isso é muito importante para a gente, porque as roupas, os nossos uniformes, a gente precisa que sejam uniformes tecnológicos, que sejam as roupas mais leves possíveis, com costuras leves, porque tudo isso influencia na hora de tirar um segundo da velocidade. As nossas sapatilhas também, nós precisamos da melhor tecnologia possível para ter a melhor abordagem da pista, para sentir melhor o contato do pé com a pista. No meu caso, eu não utilizo nenhum equipamento tecnológico, tipo prótese, alguma coisa assim. Eu utilizo o guia, está sempre ao meu lado, que também é muito importante nos meus desempenhos. E é assim, nós, atleta e guia, tem que sempre estar junto e sempre estar muito bem, independente do momento. Então, a gente utiliza de vários equipamentos para fazer recuperação. Nós utilizamos várias aparelhagens na fisioterapia, nós utilizamos banheira de gelo, que precisa sempre estar na temperatura ideal. E esses equipamentos precisam ser com a máxima tecnologia possível, porque nós precisamos dar o nosso melhor. Então, para dar o nosso melhor, a gente precisa de ter os melhores equipamentos conosco. E em troca desses patrocínios, dessa visibilidade que a gente oferece, com os nossos resultados, os patrocinadores também atingem uma visibilidade, porque eu acho muito interessante uma marca que tem um atleta associado a ela. E quanto melhor a gente se desempenhar na pista, mais visibilidade a gente vai dar para o nosso patrocinador. Então, é uma coisa de troca, é uma via de mão dupla. A gente melhora com o que eles nos dão e, com isso, a gente ganha visibilidade na mídia e leva a marca junto, sempre no peito.